Tic tac, tic tac, o relógio que marca As horas que não passam, os dias que não acabam Ruas tão vazias, parece até filme de ficção Olha que o roteiro tá na mão, evite aflição Como eu sempre digo, desligue a televisão Relatos internos, sem visão externa Tô com dor na perna, mas não é de andar Aqui no meu prédio, fico no meu andar Não há radar para detectar E é por isso que a minha casa eu vou desenfetar Fleto com a morte a cada dia Mas agora falam de uma pandemia É que pra que aconteçam mudanças, não basta democracia Ainda menos a anel liberal, onde manda o capital Sempre deixando de lado o lado humano da questão moral Social, mundo animal, gente racional Não tem álcool gel que limpe a sua mão Se você votar em gente sem noção Fica em casa Use imaginação pra tudo e criar asas Olha eu te acorrendo que assim cê não faz Há também que é pra dar uma te abandona Covid lá fora, não saia da cova Covid outra hora que agora eu não posso O pior inimigo sempre foi o aço A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira Que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia A doença surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado Mas se espalhou pelo mundo e todos os continentes Com exceção da Antártida já registraram casos infectados É tanta sujeira que dá nojo Vidas são piores no tabuleiro desse jogo Indiferença com a dor do outro Vamos subir a plataforma nos jogarmos nesse poço A solidão ou a oração E a ciência perde fácil pra religião Nunca imaginei o enredo Dona de riqueza e pobreza dividido o mesmo medo Dinheiro, sucesso, assinar, contrato Nada paga, inflacionado, valor de um abraço Até quando o grana será o principal dos fatos Muda de lugar ou pinta novos quadros Para sermos solitários uns com os outros Necessário nos isolarmos uns dos outros Incerteza, a cosmo tá de meia crise Faz todos se sentirem músicos no Titanic Terra sem cacique, no ar em que se aplique Quem for espirrar, quero que se identifique Que me comunique, pra eu sair no pique Não me convide para nenhum piquenique Não tem luvas pra pegar no mic, não se sabe, vai que Eu não limpei bem, preciso ficar zen É que lá fora parece um roteiro de David Lynch Talvez um Marvel com menos requinte É o seguinte, onde está o Wally? Preciso que ele também se ensale Fica em casa Use imaginação pra poder criar asas Olha o tia corrento que assim cê não faz Ata nem quietada, dar uma tia mandona Covid lá fora, não saia da cova Covid outra hora que agora eu não posso Pior inimigo sempre foi o Wally Fica em casa Fica em casa Use imaginação pra poder criar asas Olha o tia corrento que assim cê não faz Ata nem quietada, dar uma tia mandona Covid lá fora, não saia da cova Covid outra hora que agora eu não posso Pior inimigo sempre foi o Wally Fica em casa Fica em casa Fica em casa